E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com você sobre a distribuição de lucros anual aí. Eu sou obrigado a distribuir o lucro anualmente aí, já que nós estamos chegando ao final do ano. O peruzão tá pronto pra sair, Natal, Ano Novo. Eu sou obrigado a distribuir lucros na minha empresa. Você tem que olhar o seu contrato social, né? Eu sempre tô falando aqui na questão de contrato social, pra você ficar atento a essas coisas contratuais, porque você pega um padrãozão aí, né? Padrão Google de contrato social, de abertura, e vai lá e só muda o nome dos sócios, o preâmbulo, e esquece tudo, o resto deixa tudo igual. Quando você vai ver lá na frente com relação a uma série de cláusulas que você não faz customizada para o seu negócio, você acaba se dando mal. Então a maioria dos contratos o pessoal coloca aí, sei lá, 31 de dezembro é a data que vai ser a distribuição de lucros. Então você tem que fazer a dita distribuição de lucros aí do seu negócio em 31 de dezembro, no encerramento do exercício social. Eu, eu aqui, dos meus clientes, eu coloco sempre assim, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, de acordo com a deliberação dos sócios. Porque eu abro pra uma série de possibilidades aí, de você fazer a sua distribuição de lucros aí, seja como você bem entender. Pra quem não sabe o que é distribuição de lucros aí, procura aí, eu tenho um vídeo aí, tá? Dá um consultar aí. Leandro Bueno, contador, distribuição de lucros, você vai achar aí o vídeo sobre distribuição de lucros aí, quais os impostos, quem incide e o que não incide. A questão agora aqui é olhando com o viés do contrato social, se ele tá determinado lá, distribuição de lucros, encerramento do exercício, dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada exercício, você tem que fazer a distribuição de lucros agora em 31 de dezembro. Tem que fazer valendo o papel e na prática. Beleza? Então fica atento aí, esse encerramento de exercício social pra começar o ano aí com o pé direito. Tudo que eu ganhei, tudo que eu gastei, resultado final, distribuição de lucro pro sócio A, pro sócio B, proporcionar suas cotas de capital social. Beleza? É isso aí, meu recado de hoje. Gostou desse vídeo aí? Então curte, comenta, compartilha. Manda pros seus amigos aí, manda pra aquele cara que pão duro não... Desculpa, não tirou dinheiro da empresa o ano todo. Falar em pão duro, dá até engasgada aqui. Manda pro seu vizinho, manda pro seu fornecedor, seu cliente, manda pra todo mundo aí. Um abraço a todos. Um céu, Vinícius. Manda pro seu vizinho aí. Manda pro seu vizinho. Obrigado.